Ontem, na cidade de Varginha, algumas ruas e avenidas foram inundadas. Olha isso aí, gente. Olha o aguaceiro. Motoristas que passavam pela BR-491 foram surpreendidos por um alagamento na rodovia também. Vamos ver isso aí, balança! A chuva forte foi no final da tarde de ontem. Alguns pontos da cidade ficaram alagados. Olha só essas imagens. A avenida Alameda Otávio Marques de Paiva ficou encoberta pela água. O córrego transbordou e a avenida virou um verdadeiro rio. Na BR-491, a pista sentido Varginha também ficou completamente alagada. Os motoristas não conseguiram passar e o trânsito ficou parado. Eles só conseguiram seguir pela BR quando a água baixou. De acordo com a estação meteorológica do aeroporto de Varginha, choveu ontem 45 milímetros, um volume alto para um período curto. E atenção, a previsão é que hoje a chuva continua e as pancadas mais fortes devem acontecer novamente no final da tarde. Juliana Coleta, para o Balanço Geral.